É que não sobrou espaço pra outro alguém E a saudade só cabia no teu abraço E de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabia no teu abraço Não tem mais ninguém E eu tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se esse abraço não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Só tem espaço pra você no coração Deixa em casa Que maravilha, Felipe Bion Obrigado pelo carinho E por atender nosso convite também Eu que agradeço a oportunidade Galera de casa, mais uma vez Deixa em casa pra vocês, né Vagãozinho? Exatamente E sigam também o Bion no canal dele Lá se inscrevam no canal Isso aí, vai estar na descrição Cantou o Bion, né Bion? Dá aquela moral pra gente Exatamente E quem gostou Deixa um like Boa noite 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 Boa noite